Olhando bem nos teus olhos, olhando bem para você, olhando nesse momento dentro do teu coração, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Quando uma mulher faz isso, o homem morre, morre por dentro. O homem sente saudades, ele sente falta, ele começa a valorizar, ele começa a correr atrás, ele começa a ficar um pouco mais sensibilizado, ele sente que pode perder a mulher da vida dele, ele sente que você é uma mulher diferenciada, ele sente principalmente que a concorrência pode tomar conta, ele sente que ele precisa tomar uma atitude, mas fica parado, perdido, sem saber por onde começar. Fica de calças na mão. E se você quer fazer isso na vida de um homem, é agora, é nesse momento que você tem que tomar essa atitude. Porque enquanto você continuar deixando o homem tomar conta, deixando o cara fazer o que quer, e não tomar uma atitude enquanto mulher, enquanto saber aquilo que você quer, determinar o tempo, determinar a maneira, determinar o jeito de lidar com uma relação, você vai o tempo todo comer na mão do homem. E é isso que eu vou te mostrar agora, é isso que eu vou te ensinar agora, nesse minuto, nesse momento, e eu vou mudar a tua vida em oito minutos. Seja muito bem-vinda, meu nome é Jouber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Quero aproveitar esse momento, convidar você para conhecer Jouber para Casadas, um canal especialmente para você que é casada, que quer saber mais sobre relacionamento juntos, casamento, vida a dois. Eu estou preparado para te ajudar. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Beijo para você que já conhece o canal de Nelma Albuquerque, a minha esposa, que trabalha há tantos anos com você também nas redes sociais. Está aqui embaixo o link, Nelma Albuquerque, conheça agora mesmo, essa sexóloga que tem ajudado muitas mulheres Brasil e fora. Um beijo para você que está chegando agora, ó, bem-vinda. Obrigado por você estar aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Uma mulher que faz isso deixa o homem perdido. Como que eu faço isso, Jouber Albuquerque? Então, vamos lá. O primeiro passo que nós vamos fazer agora não é apenas uma resposta simples, mas sim ela é dedicada a você entender os pormenores. Como é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós temos que entender, meu amor, é que os homens, nós homens, nós somos educados e preparados para correr atrás, para batalhar, para lutar por aqui o que a gente quer, para fazer acontecer e buscar uma mulher para ser a nossa parceira, a nossa companheira, a mãe dos nossos filhos. Só que até a gente chegar a esse ponto, nós vamos testando aqui, experimentando ali, ou seja, sendo caçadores, buscando sentimentos, descobrindo, físico, apenas físico, contato físico, se entrega, descobertas, coisas livianas. E quando uma mulher demonstra a nós homens que ela é diferente, que ela pensa diferente, que ela age diferente, ela faz com que nós homens ficamos de quatro por ela. Ela faz com que nós homens sentimos a necessidade de conhecer essa mulher, de ter mais dessa mulher. Então, qual é o básico que você tem que portar na tua cabeça? Que o primeiro princípio é não dar de graça sentimentos e garantias. O que acontece é que quando uma mulher se posiciona, quando uma mulher assume ser protagonista de uma relação, digamos assim, chegou um homem na sua vida, está rolando um sentimento, vocês estão se conhecendo, assuma desde o princípio a hora, assuma desde o princípio o momento que você quer que as coisas aconteçam, o momento que o sexo deve acontecer, o momento que o beijo deve acontecer, o momento que ele deve ir na sua casa, o momento que você deve ir à casa dele. Assuma que aquilo ali é conhecimento, assuma que aquele momento é dar uma oportunidade para ver se ele merece estar no teu coração. Quando você, desde o primeiro momento, mostra para esse homem que você tem o controle de uma situação, vem cá, você paralisa o homem, porque nós somos acostumados a correr atrás. Nós somos acostumados a mandar, a ditar a regra, a comandar, a fazer você, mulher, se desesperar e se apaixonar por nós. E quando você oferece para ele essa resistência, quando você demonstra para esse cara que quem está no comando é você, você simplesmente deixa o homem sem atitude, você deixa o homem perdido. E aí quem começa a mostrar para o cara, tipo assim, negão, se você não fizer nada, eu é que não vou correr atrás de você, eu é que não vou bater na sua porta. Ele fica esperando que você mande mensagem? Ah é, pode ficar esperando, porque eu não vou ficar correndo atrás, eu não vou ficar aceitando convites de última hora, eu não estou aqui para ser enrolada, para ser mais um contadinho, para ser mais uma bonitinha, para você pegar pela mão e desfilar para os amigos. Você está muito mal criado, você está muito enganado. Então quando você realmente está preparada para mostrar para um homem que você está no comando, que você assumiu e é protagonista desse relacionamento, você faz qualquer homem ficar perdido, você faz qualquer homem ficar paralisado. E aí você faz com que ele saia da zona de conforto, você faz com que ele tenha medo de perder você, você faz com que ele tenha que bater na sua porta e dizer, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Amores, escreva o que eu estou dizendo. Se você quer que um homem valorize você, se você quer que um homem corra atrás de você, se você quer que um homem se perca e não saiba por onde começar, vem cá, se você quer que esse homem corra atrás de você, que esse homem valorize você, que ele se torne louco por você, assuma desde o princípio ser protagonista da relação. Assuma ser protagonista. Não se entregue. Não dê fácil aquilo que você tem de tão importante, que é o teu amor, o teu respeito, o teu carinho, a tua dedicação. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de, ah, vai ficar com as outras. Estou nem aí para isso. Estou nem aí. Se ele quer uma mulher bacana, se ele quer uma mulher posicionada e é merecedor do teu amor, parabéns, ó, corre atrás, batalha por essa mulher, valorize essa mulher, que só assim ele vai poder saber que tem ao lado dele uma mulher forte, guerreira, determinada, e que não está ali para ser usada de lanchinho da madrugada. Tá bom? Pensa no que eu estou te falando. Um grande beijo. Amor e paz.